E aí Bem amigos do esporte, mais uma vez levando as emoções do futebol amador do Vale do Paraíba e acompanhando aqui Real Vale do Sol e também o Rajada no Centro Esportivo do Tesouro sempre com a gente ele, Pedrinho Batista, o homem do frango na panela boa tarde Pedrinho, já é bom dia ainda né? É, tudo bem galera do esporte, aquele abraço, Esporte Vale, não somos os melhores e muito menos os piores somos simplesmente o Esporte Vale, o maior site do futebol amador de todo o interior do estado de São Paulo jogão de bola, está começando Real Vale do Sol e Rajada o que você espera desse jogo Aécio Bonana, apitou, rolou e começou já? É, tá valendo, um grande jogo aí pela série A1 da CAF, Real Vale do Sol e também a equipe do Rajada promete bastante, duas grandes equipes, né Pedrinho? É isso aí, o Real Vale do Sol de amarelo, calção, amarelo, meias, azuis, lista transversal azul também, está jogando com Mário, Rodriguinho, Jorjão, Diego, Priante, Diogo, Leandrinho, Fafu, Michael, Felipe e Luizinho Aécio Bonana, essa equipe é boa? É, uma equipe boa, uma equipe inclusive que já tem sua classificação garantida, não depende desse jogo vai para outra fase do campeonato, está bem estruturado o Vale do Sol esse ano Está bem estruturado a equipe do Vale Real, Vale do Sol, uma falta, uma falta, já passaram para agatar primeira falta do jogo Aécio Bonana, será que o jogo promete muitas faltas, Aécio Bonana? É, depende muito da evolução da partida, né Pedrinho, o calor do jogo, mas por enquanto está aí a partida normal Começou, 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 a equipe do Rajada vem de Cristian, Marcos, Daniel, José, João, Nelson, Rodrigo, Everton, Marlinho, Aislan e Pitoco somente um no banco, Aécio Bonana, Aécio Bonana, uma partida difícil, somente um jogador no banco é o dentão número 14, Aécio Bonana É, está aí o Rajada também, uma grande equipe, representa bem a cidade de São José dos Campos e nós estamos aí, acompanhando esse grande festival, festival que é o futebol em toda a região do Vale Paraíba, Pedro Esporte Vale, 14 anos jornalismo esportivo o goleiro Cristian já mandou, mandou a bola subir, ganhou altura agora assim cai no meio do campo para a equipe do Real houve muito bem na partida preliminar está composto agora, Luiz Cláudio Alvaro do Central o Luiz Ricardo é o número um e o Jair Coutinho Alves o cabo do Exército Brasileiro da gloriosa da gloriosa Força Brasileira lá do sexto RI Aécio Bonana É, é um trio que a gente já conhece no Vale do Paraíba, em grandes momentos já estivemos juntos, é um trio que vai conduzir com certeza a partida com tranquilidade, Pedro É, o Jorjão cortou para a equipe do Real Vale do Sol agora assim, o Rajada, tocando a bola, era o cobrado voltou, sobrou a bola, bateu é gol é da equipe amarelinha do Real Vale do Sol a rede fez chuá, chuá, chuá tem franguinho na panela, tem franguinho na panela para levar o franguinho na panela tem que ter a mala amarela o goleiro, Cristian agora o que fazer, Cristian encostar a cabeça no poste e chorar Aécio Bonana e Aécio Bonana Real Vale do Sol sai na frente É, saiu na frente agora num lance até rápido demais na cobrança do lateral e vou falar, Pedrinho, o Real Vale do Sol veio com tudo, estava pressionando e está aí, já na frente 1x0 já na frente para o seu final o Nelson cobrou o lateral a equipe do Rajada tocando a bola tocando a bola para o José o José levantou a bola vai a bola vem a bola vai sair vai sair vai Nelson vai Nelson que o tempo está escoando o Nelson cobrou o lateral cobrou o lateral o Nelson soltou para o Eros o número 10 agora veio-se safa a equipe do Real Vale do Sol apitou 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 acabou quem ganhou quem ganhou foi o Real Vale do Sol 1x0 Aécio Bonani Aécio Bonani foi o gol do Felipe Aécio Bonani no primeiro tempo é, o Real Vale do Sol realmente mostrou um grande futebol o Rajada também prevaleceu aquele que aproveitou que aproveitou o gol o Real fez o gol e a torcida comemora muito alegre e ainda comemorando o aniversário da equipe do Real Vale do Sol do Real Vale do Sol ou do Rajada? do Real Vale do Sol é, 1x0 para mim o placar mais justo seria um empate 1x1 o Rajada perdeu um gol feitíssimo mas realmente só quem perde o gol quem está jogando não é esse Bonani é verdade é verdade você tem que você tem que estar sempre aí torcendo para um grande futebol um grande evento a torcida vem comemorando bastante a vitória do Real classificação e também aniversário de toda a equipe a equipe Esporte Vale se fez presente nessa jornada dupla aqui no Tesouro primeiro jogo um jogão de bola o Santana ganhou de 1x0 e no segundo jogo o Real Vale do Sol confirmou seu favoritivo ganhando por 1x0 Esporte Vale 14 anos jornalismo esportivo não somos os melhores muito menos os piores somos simplesmente Esporte Vale e Aécio Bonani até a próxima é perfeitamente vamos aí encerrando mais uma reportagem mais um trabalho do Esporte Vale e fazendo parte de todo o futebol do Vale Paraíba e a festa do Real Vale do Sol pela classificação e a torcida comemora bastante e agora os atletas vão lá correndo também para cumprimentar sua torcida fiel que marca presença em todos os jogos isso é muito importante o Real mostra aí que realmente está vivo na competição vivo ainda na temporada de 2015 Estamos ao lado do treinador o vitorioso Vitão que conseguiu levar o Vale do Sol para a classificação foi difícil e foi árdua a classificação Vitão? Muito difícil porque os times de São José dos Campos tem um nível muito alto do Vale do Paraíba e o Vale do Sol tem uma tradição mas só que esse ano a gente estava limitado mas felizmente nós escrevemos alguns jogadores de São Zabel de Jacareí que nos deu essa potência e hoje nós estamos aí na oitava de finais E agora o que espera o Real Vale do Sol para a sequência do campeonato? Acredita no título? Lógico tem que acreditar Lógico eu acredito isso eu falei no começo do campeonato na rádio eu falei que se deixassem entrar na oitava eu ia dar trabalho na final do campeonato se eles deixassem entrar na oitava na final eu sou campeão desse campeonato E o Real Vale do Sol vai disputar a banda de vale ou não? Não sei ainda se vai ser convidado a respeito de classificação mas a gente está mais preocupado atualmente com o final desse campeonato o outro campeonato se a gente tiver essa sorte no convite tudo bem o Profício saiu criticando o regulamento do campeonato o regulamento do campeonato foi favorável ou não favorável ao Real Vale do Sol? Para mim não prejudica nada eu acho que quem tem que jogar é o time eu respeitando o time de Santana uma buta de uma equipe os diretores de Orjão o Profício trabalham muito bem só que cada diretor cada treinador tem uma capacidade uma intenção diferente ele pensa de uma maneira eu não posso criticar o trabalho dele se ele achou que prejudicou ele eu acho que ele tem razão para mim até agora não foi prejudicado em nada então na realidade o Real Vale do Sol buscou a classificação mérito próprio da equipe do Real Vale do Sol e principalmente para você que é o treinador e todo o seu plantel o seu grupo de jogadores é eu acho que sim acho que nós estamos bem no campeonato graças a Deus hoje é aniversário do Vale do Sol quero agradecer ao Bonani e ao senhor também pelo apoio que está dando e fica um beijo no coração de cada um do José Ense tá bom conversamos com o treinador o Vitão depois na próxima etapa a gente conversa mais com o Vitão parabéns e parabéns a toda a coletividade do Real Vale do Sol por mais um ano de vida quem fundou o time do Real Vale do Sol não sei se você tem oportunidade de conhecer foi o Roberto Barbosa de Miranda irmão do Reinaldinho eu conheço porque eu joguei no Vale do Sol quando eu vim do profissional do Jacarei eu fui um dos goleiros quando estraiu o campo do Vale do Sol o nosso primeiro presidente ali foi o o seu Daniel que mexia com uma latinha hoje tá a molecada na frente o Neguinho o Tuca o Ninão esses moleques também estão dando sequência e dando respeito para o Vale do Sol abraço para eles também o prazer e realmente agradecido pela entrevista muito obrigado tá bom beleza estão convidados hoje tem o bolo do aniversário do Vale do Sol lá no bar de Joinha vocês estão convidados para tomar uma cerveja com a gente com o aniversário de bolo beleza tá bom muito obrigado Deus acompanhe vocês muito obrigado conversamos com o treinador vitorioso o treinador Vitão do Real Vale do Sol que conseguiu a classificação Aécio Bonani